Oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje eu vou fazer um delicioso chá de laranja mimo laranja mimo ou laranja lima ou laranja lima do céu depende da cidade ela tem vários nomes aqui eu tô com um pé de laranja mimo e antes de fazer esse chá eu vou falar 11 benefícios desse chá para sua saúde então vamos lá primeiro esse chá é um calmante natural segundo alivia o estresse terceiro diminui a ansiedade quarta diminui cólica menstrual quinto combate diarreia sexto alivia a dor de cabeça 7 é um antidepressivo oitavo é um excelente afrodisíaco não combate a anemia 10 trata gripe e resfriado 11 fortalece sua imunidade então é um excelente chá para a gente tomar né veja esse pé aqui é um pé de laranja mimo ele ele é grande meu grande é um pé enxertado ele coloca direto termina uma safra em seguida já coloca outra ele já tá colocando a florzinha aqui ó eu vou chegar perto pra vocês verem tá colocando as florzinha da laranja ele já vai colocar em cima a gente tem outro pé também enxertado é um pé menor vou mostrar pra vocês esse é menor ele já tá com as laranjinha novinha deixa eu me aproximar para vocês verem as laranjas laranja tá vendo agora a gente vai tirar as folhas para fazer o chá eu vou retirar 10 folhas para fazer o chá a gente vai tirar as folhas para fazer o chá a gente vai tirar as folhas cham にxertar seca retirei as folhas retirei 10 folha para a gente fazer esse chá vamos usar 10 folhas e um litro de água então vamos lá vamos começar lavando bem as folhas você tem que lavar bem fregar de um lado e fregar do outro retirar toda a sujeira e lavar bem a folha e aí vamos lavar aqui né freguei de um lado assim deixa ela bem limpinha para fazer o chá eu lavo a outra eu lavo de um lado e fregando assim ó para retirar a sujeira depois do outro fregando bastante né para retirar a sujeira e vai colocando na vasilha que você vai fazer o chá e aí e aí e aí já lavei todos agora vou colocar água um litro de água vou colocar e vamos levar para o fogo já coloquei no fogo agora você vai abafar fechar a panela né abafar e vai esperar ferver quando estiver fervendo eu vou marcar os minutos e vou falar para vocês o tempo que ficou pronto o chá eu vou mostrar para vocês fervendo e vou dizer o tempo vou abafar aqui e aguardar e aí 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 e começou a ferver e agora vamos aguardar e aí e aí e você dá uma mexidinha e é só tampar a panela e aguardar o chá pegar uma cor boa. Eu vou marcar aqui quanto tempo o meu passou e falo pra vocês. Se passar os 6 minutos e veja a cor que ele está. Pra mim já está bom. Que eu não gosto dele muito forte não. Agora eu vou desligar o fogo e vou coar o chá. Nenhuma garrafa térmica com pano de prato eu vou coar o chá. Já coei o chá. Agora eu vou colocar na xícara pra você ver a cor que ficou. Essa foi a cor que ficou o chá de laranja Mimo. Um chá que não ficou muito forte. Esse é o sabor que eu gosto. Se você gostar mais forte, você deixa escurecer mais. Mas esse sabor aqui é excelente. É um ótimo chá para a nossa saúde. Vale a pena você fazer. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Compartilhe. Ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí